Olá, muito boa noite. Pois desde agosto do ano passado, o prédio da Fundação Iberê Camargo funciona apenas dois dias por semana e com uma equipe reduzida, inclusive. Os porto-alegrenses e também os visitantes de outras cidades se ressentem com a falta deste importante equipamento de cultura. No programa desta noite, vamos falar um pouco sobre a crise que atinge espaços culturais como este e sobre como mudar esta situação. Estamos recebendo no estúdio hoje o diretor-presidente da Fundação Iberê Camargo, Justo Verlang e conosco também a jornalista, apresentadora da FM Cultura, do programa Cultura na Mesa e também a artista plástica Lena Cortes. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no Facebook, no Youtube, no site da TVE. E você pode participar também pelo telefone, pelo nosso WhatsApp, que é o 984-516-352. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Prazer recebê-los aqui finalmente, né? Nesse programa que a gente está tentando há horas fazer, trazê-los aqui. Justo, quando a Fundação, ela reduziu as atividades, 20 anos de funcionamento, eu fui pesquisar, poxa vida, 22 agora tu me dizes, né? Que são 22. Atualmente, como é que está, como é que tu avalias a situação? O que mudou nesses, especialmente nesses oito meses pra cá? Pois é, a instituição, ela foi criada, foi instituída, né? A Fundação Iberê Camargo foi instituída em 1995. E de lá pra cá, o cenário todo modificou bastante. Nós tivemos momentos de crise, momentos de facilidade, de patrocínios. E efetivamente, o ano passado, se reduziu bastante e levou a instituição a um momento de crise. O modelo de patrocínio, de financiamento, não viabilizou mais o funcionamento da instituição. Então, desde agosto do ano passado, ela passou a operar apenas dois dias por semana, sexta e sábado. Nós tivemos uma, a instituição teve uma redução bastante grande de colaboradores. E em dezembro, com a saída do Rodrigo Fontobel, que foi morar no exterior, nós, eu digo nós porque é uma força-tarefa, assumimos o desafio de repor a instituição num outro momento. Ou seja, readaptar, criar um novo modelo para que se viabilize uma programação que tenha sentido para toda a comunidade. Presidente, boa noite, boa noite, Marilena. Quero dizer que estou muito contente de estar aqui nesta casa. Nós temos duas casas aqui na Fundação Piratini, que é a TVE e a FM Cultura. E nesse momento aqui, participar contigo, eu que estou lá diariamente na FM Cultura. Sempre ao meio-dia, né? Sempre ao meio-dia, no Cultura na Mesa, está sendo bem prazeroso. E um prazer enorme receber aqui o nosso presidente Justo Werner. Agora, uma coisa que é interessante, assim, a gente comentar, né, presidente, que a gente vê, assim, por exemplo, essa questão da fundação, do orçamento, da verba, dos patrocinadores. A gente costuma saber que em instituições do exterior, de países, assim, mais avançados, há patrocinadores que muitas vezes passam esse patrocínio de geração para geração, né? São ali aqueles patrocinadores vitalícios, fixos. Aqui no Brasil, que a gente tem grandes empresas, tem grandes empresários, pessoas que viajam bastante, que certamente conhecem essas instituições, têm acesso a elas. No primeiro sinal de crise, já encolhem, já retiram o dinheiro do patrocínio. Por que que a gente ainda não tem uma mentalidade consolidada de patrocínio, de arte, de cultura no país, presidente? Em parte, eu acho que eu concordo contigo, em parte, eu não desmereço a necessidade da instituição estar se adaptando a cada momento econômico, ou seja, não só na questão do patrocínio, mas mesmo no serviço que a instituição presta à comunidade. Ou seja, na medida que você tem uma instituição que tem significado para as pessoas, para a cidade, para o Estado, na medida que você consegue gerar significado, necessariamente você terá um maior suporte de patrocinadores. Na medida que você se acomoda a uma situação, que a instituição se acomoda a uma outra situação, eventualmente ela deixa de prestar serviços adequados à comunidade, que muda, está certo? Nós estamos, a instituição tem 20 anos, quantas vezes ela mudou, está certo? A Bienal do Mercosul é um exemplo, por exemplo, quando chegou na Sexta Bienal, se percebeu a necessidade de fazer uma mudança no modelo curatorial e no modelo de governança, e foi feito, e ela mudou, virou jogo, e a Sexta Bienal, na época, foi considerada o maior evento cultural na área de artes visuais no Brasil. Então, eu acho que tens razão. Nós somos, talvez, como diz o Jorge, uma colônia nova, está certo? Onde essa parte cultural não é tão desenvolvida assim. As tradições, talvez, não são tão percebidas assim, não é? Essa questão de onde você vem, qual a responsabilidade do cidadão para a cidade, isso é uma coisa que é um pouco frouxa. Então, não é uma empresa, um empresário. Eu acho que a nossa comunidade é um pouco frouxa, no sentido de aguardar sempre uma solução que venha de fora. A comunidade também tem reagido, desde que agora a gente está acompanhando ali as imagens do prédio? É um prédio maravilhoso. Uma linda, um lugar lindo, inclusive. Ele próprio é uma obra de arte do Álvaro Cisa. E é lindo demais, é um marco referencial, acho, hoje, do cenário porto-alegrense. Porque a comunidade se ressentiu quando ocorreu a crise. Eu sei que vocês tentaram, isso que a Helena falou, a questão de doações, mas também há uma possibilidade de dirigir uma certa quantia do imposto de renda devido. Eu sei que vocês fizeram a campanha. Como é que foi? Como é que funcionou isso? A comunidade, ela tem recebido muito bem toda a possibilidade da Iberê Camargo voltar a funcionar. Quando teve aquele momento de fecha, não fecha, fizeram aquele abraço à Iberê, ou seja, tem todo um acolhimento. Onde nós vamos, seja a empresa, seja no governo, enfim, a instituição é muito bem recebida. Ou seja, ela desenvolveu, ela criou, durante esses anos todos, de uma programação de extrema qualidade, levada pelo Fábio Coutinho. Ela gerou um patrimônio muito grande em termos de imagem junto à população. Mas, objetivamente, se deparou com um momento de... No caso, por exemplo, dessa participação, que eu sei que isso também está inserido dentro desse projeto de reposicionamento da instituição, que é chamar a comunidade mais para dentro, para desmistificar essa coisa do museu, da galeria, dessa coisa hermética, elitista. Mas a comunidade, será que ela poderia também participar de uma outra maneira, até financeiramente? Se pensa, por exemplo, o exemplo de outras instituições, como eu já mencionei, fora aqui do Brasil, de se cobrar ingresso. Porque aqui a gente não cobra ingresso, mas também vive com as instituições aí em dificuldade financeira. Cobrar ingresso pode ser uma possibilidade? Eu acho que o grande desafio da Iberê, ou de qualquer instituição, é fazer com que a comunidade se aproprie da instituição. Sinta aquilo como sua casa. Essa coisa de cobrar ou não cobrar ingresso, você tem que avaliar exatamente qual é o retorno que você tem cobrando e qual é o custo que você tem cobrando. A arte contemporânea é uma questão que talvez não seja muito bem percebida. E efetivamente aqui no Estado não me consta que tenhamos nenhuma instituição que cobre. Na primeira Bienal, nós fizemos um esforço de cobrança dentro dessa perspectiva que era preciso cobrar. Era um real a entrada, mas no final do primeiro mês se verificou que o custo de cobrar era mais alto do que o... Ah, sim, tem todo esse envolvimento. Então, se o custo é maior do que a cobrança, puxa, vamos deixar todo mundo entrar quando quiser bem entender. Até para formar público. Então, na Iberê, o que deve acontecer? Nós devemos passar a cobrar cursos específicos, seminários específicos, mas não. O público, a entrada é franqueada e vai ser sempre franqueada. Só vou pedir licença rapidinho, agora é hora de um brevíssimo intervalo. Ele é bem rápido, a gente já volta com o nosso assunto hoje. Voltamos com o Debate TVE, que hoje fala sobre a Fundação Iberê Camargo, que está organizando uma espécie de uma força-tarefa para superar a crise e aproximar-se um pouco mais do público. Nós estamos recebendo o diretor-presidente da Fundação Iberê, Justo Verlang, e a jornalista, artista plástica Lena Cortes. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo WhatsApp 984-5163-52. Eu queria só aqui começar com a Lena falando um pouquinho também, sobre a questão de ser artista plástica, como é que tu sentes espaços como esses, e até a situação em que ele vive hoje, tu como artista, agora não somente como a jornalista que está aqui. A gente sempre, como artista, se preocupa com os espaços da arte. E a Fundação Iberê é um espaço da arte que é fundamental, porque além de ela ter possibilitado essas salas, essas galerias internas de exposição, o prédio do Álvaro Cisa, talvez até por ele ser, e desculpem se eu estou insistindo no ponto, mas eu particularmente sou fã do trabalho do Cisa, e ele trouxe para nós uma visão que eu acho que é do português, que é aquela coisa do navegador, na minha visão. Então a gente anda ali, quem já teve oportunidade, quem não teve, eu aconselho que dê uma chegada lá para olhar, tu anda internamente pelo prédio e tem aquelas escotilhas, e tu consegue ver Porto Alegre de um outro jeito, um jeito distanciado, um jeito mais belo ainda. Então eu acho que temos que defender a Fundação Iberê de qualquer maneira. E como artista também me preocupa, presidente, a questão do programa de reposicionamento da instituição, que tu falas, onde se pensa em popularizar, o que é uma coisa ótima, mas contemplar não apenas artes visuais, mas também outras áreas, como, por exemplo, música, como cinema, como teatro. Então a pergunta é a seguinte, se não se corre um risco de, de repente, perder a identidade, quer dizer, acaba se juntando, de alguma maneira, o joio e o trigo, numa situação de se abrir concessão para atividades que talvez sejam mais lucrativas, lucrativas, nesse sentido, vamos dizer, priorizando exatamente essa questão lucrativa. Presidente. Assim, tu coloca diversas questões. Primeiro, uma questão de reposicionamento, falácia do Álvaro Siza. Por que que em 1995 a gente começou a procurar um arquiteto que não fosse brasileiro, enfim, essa coisa toda? E por que um arquiteto português, o que é que se fez? Isso já tem um objetivo também educativo. A Iberê Camargo, ela tem no seu genoma uma questão muito importante de educação. Até bom, só um parêntese, se me permite, na época foi muito polêmica essa escolha, porque as pessoas achavam que tinha que ser necessariamente um artista nosso, local, que são artistas maravilhosos. Nós temos aqui gente muito boa, mas eu creio que a arte, ela tem que ser, ela tem que trabalhar dentro dessa noção de diversidade, de amplitude, de universalidade, minha opinião. Mas agora sim, vou falar do Siza. Quando nós começamos a construir o prédio, fazia parte da gestão naquele momento, o engenheiro canal, que era responsável pela coordenação da construção, montou um programa em que nós recebemos cerca de 5 mil visitas guiadas à construção, dado o volume de inovações técnicas que aquela construção trouxe para esse cenário. Então, desde ali, desde a base, ela tem essa preocupação. A outra questão que você coloca é o reposicionamento. Então, o Rodrigo Fontoba, ele encomendou um estudo sobre reposicionamento de uma empresa chamada Edelman Significa. E esse estudo, ele coloca a necessidade da instituição conversar com o maior número e maior diversidade de públicos. Para evitar de se perder a identidade, como você coloca, nós tratamos de fazer uma pesquisa e contratar um curador, um curador residente, que é o primeiro curador residente da instituição. É quase um diretor artístico. A instituição sempre teve um corpo curatorial, um conjunto de curadores. Esse não, é um curador só que reside praticamente ali dentro da Iberê. para que não se perca a identidade, para que não se comece a fazer um circo, está certo? Qual é a ideia da programação? Você fala de artistas locais, a preocupação. Eventualmente, a instituição esteve durante algum tempo de costas para os nossos artistas locais, de costas, para jovens artistas, jovens curadores, para esse papel de formação dessas novas gerações. Então, a Iberê, ela, com esse reposicionamento, ela se volta para a comunidade. Ela pretende oferecer programação, mas também ser palco. Ela pretende, ela já está... Como é que isso está sendo proposto para a comunidade, já? Então, o programa, ele parte de uma exposição em artes visuais. E a partir das questões que essa exposição propõe, é possível ao curador determinar que tipo de peça teatral vai ter... Essas questões são trazidas por que peça de teatro, por que peça de literatura. O curador residente, ele trabalha dentro de toda essa costura, vamos dizer assim. Isso, exato. E, assim, uma pergunta, presidente. O próprio Iberê, que era um artista que tinha uma densidade, ele, sempre vão dizer, ele é ainda o, vamos dizer assim, o foco, a ideia dele, porque tu mencionasse a questão, ah, não pode virar um circo. Certamente o Iberê não ia gostar que virasse. Ainda existe essa referência dentro da programação de se pensar o que agradaria o nosso Iberê Camargo? Eu acho que não é o que agradaria, mas o pensamento de Iberê, tá certo? O pensamento de Iberê. Então, o Iberê, quando vem a Porto Alegre e vem e ajuda a criar o Centro Municipal de Cultura, né, ou como chama, é isso? Centro Municipal de Cultura. Não, 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 por aí, às vezes me dá um lapso, né. O Ateliê Livre da Prefeitura. O Ateliê Livre da Prefeitura. Que funcionava nos altos do mercado público. Ah, na época não era no Centro Municipal de Cultura. Ele vem para... Bom, o Ateliê Livre começou primeiro, depois que se ampliou. Isso, então, o Ateliê Livre, a ideia era tirar um pouco do marasmo cultural. Iberê fala disso, do marasmo cultural. Então, a figura dele é uma figura que agita, né, que questiona, que intriga, né, é polêmico, né. Então, a Iberê, ela pretende caminhar por essa rota. Esse viés. Deixa eu encaminhar, senhor, que temos que ir apressando, assim, e os principais, e os desafios imediatos agora, não? Então, a partir dessa ideia das exposições centrais, com uma série de ações orbitais, digamos assim, ou concêntricas, né, você tem, ao contrário, você tem o público entrando pelo cinema, entrando pelo teatro, entrando pela música, entrando pela literatura, aos problemas que a amostra está propondo. Então, nós abrimos agora, dia 12, a primeira amostra, que se chama No Drama. E a segunda amostra abre, dia 18 de maio, e se chama Depois do Fim do Mundo. Estamos ansiosos, Iberê. Talvez depois do fim do mundo da Iberê, né. Voltarmos, é, pois é. Então, e os desafios, nós estamos exatamente no momento da quebra, ou seja, de fechar os patrocínios necessários, estão todos em linha vasa, estão no momento de fechamento desses patrocínios, e ao mesmo tempo, momento de abrir as primeiras exposições e programar para voltar a abrir os seis dias de semana. É bem rapidamente, né, já que a intenção é trazer a comunidade mais para perto, ali na frente do prédio, ali na Padre Cacique, aquela orla ali acabou virando ponte, né. O pessoal vai para ali no fim da tarde, a gente vê ciclistas, o pessoal para ali, muitas vezes de carro, um pouco mais longe, porque o acesso, isso que eu ia dizer, é complicado. Se pensa em trabalhar melhor ali, aquela frente, aquele entorno, para as pessoas terem um acesso melhor? Então, essa é uma das propostas, né, da Iberê eventualmente ser responsável por aquela área, eventualmente o café da Iberê ter um anexo ali naquela área, eventualmente, eventualmente não, certamente nós vamos ter programas nos sábados, no que chamam de praim da Iberê. Ampliar o horário. Ampliar o horário. Mas é porque está só duas vezes por semana, pelo amor de Deus, é nada, né, presidente? Mas aproveitar o pôr do sol com música, né, ou seja, a ideia é fazer com que a Iberê vire, se torne um ponte da cidade. Onde é que nós vamos? Vamos na Iberê. Exatamente. Olha, esperamos que seja logo, presidente. Verdade. E tem previsão, assim, depois do fim do mundo, a gente, o 18 e tudo mais, muito... Depois do fim do mundo, tudo... Tudo pode acontecer. Tudo será a outra... Tá, certo. Mais alguma coisa ali, Nino? Olha, muitas outras, mas de momento só saber que vai voltar a funcionar. Quer dizer, a que compromisso público na TV é? Não fecha, presidente? É. Não fecha? Nós estamos trabalhando muito firme para isso. Nós estamos com uma equipe de diretores jovens bacana, nós estamos com uma equipe de profissionais bacana trabalhando, o entusiasmo das equipes é fantástico. Tem prazo para a coisa dar certo? Temos que encerrar. Se não der, a gente pode com isso. Nós começamos abrindo dia 12 de maio, aí você que vai me dizer que você vai dar certo. Nós vamos continuar acompanhando aqui, quem sabe uma hora dessas no Cultura na Mesa, um papo maior também. Por hora, muito obrigada pela presença de vocês aqui, agradecemos a sua audiência. E o Debate TVE volta amanhã às oito e meia da noite em ponto e ao vivo aqui na TVE. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri